Em maio de 1992, ele ficou longo. Eles tentaram acalmá-lo e disseram que a tripulação estava chegando, mas quando os filmam, ele tomou que não se aproximou e estava saindo. Os funcionários do aeroporto viram os monstros em pânico dos passageiros. O segundo desse enquadro, na prima janela e ação, no jornal, quando a campanha dos funcionários não se aproximassem do avião, carimbou os controles se o avião decurou e desapareceu. O voto nosso prédio é justamente a destino da transformação dos passageiros a desconecer o apetano do avião, que está uma perda em evidência investigada como�, o Alvo, o Roupa, onde os caracas estão transformados, no diário da conversa, com o 34. mil capimado de 1955, que provavelmente caiu no jornal que eles estavam assinando, dos soldados do passado. E aí a a a a Ainda não se sentava mais de um pé no do monte, mas estavam chocados. Os jogadores de fogo disseram que ele estava acima do aerobolte de Caracas. Ele conseguia o meio de salvar o seu avião e o outro não respondeu nada, mas todos puderam ouvir o seu, enquanto pousavam no tímido de abrigo. E ele realmente foi surpreendendo como um jato de partida. Ele esteja os aviões, os alguns sucessos, mas o monte estava respirando de maneira ofendente. De novo, os funcionários não funcionavam sem o avião. E os funcionários de fogo disseram que eles iriam se embarcaram em 21 de maio de 1992. Eles sentaram acalmados. Eles disseram que a tripulação estava chegando com mais quatro dos fios. Então, não se avociam que estavam saindo. Os funcionários de fogo disseram que eles iriam nos postos em plato dos passageiros. Então, o que aconteceu? 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 Deixe-me rir, deixe-me andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, deixe-me andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. E se por acaso alguém perguntar, quando eu vou voltar, só quando eu me encontrar. Eu quero ver o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Então, o homem do passado foi atingido por um carro, esta história que está ousa acontecer em 1952, em Nova York, em novembro. O homem foi atingido por um carro, na prova, em seu corpo, foi gravado para o negatério. Os policiais ficaram soltores com as suas roupas, nascivas, e se levantaram no velho relógio, em tarde, uma faca feita no começo do século. Mas, desconto, com o corpo, que nos deixaram os comprores, nos concluiu uma identificação emitida há quase 80 anos. Nós veio ficaru no índice do estado, na verdade, e descobriam que a alineação tem levada há 50 anos. A investigação é mesmo, o homem falecido, que foi parte das mulheres mais velhas de novembro, em que ele desapareceu há 70 anos. E agora, com as suas palavras, que eram os tempos que faleciam mortos em 1884, vestindo o mesmo terra estrela, nas crianças do Titanic, em 1994, um barco de pesca no Núñez, estava trabalhando nas águas do Núñez, de repente, em volta de 10 meses, a cidade estava morrendo, mas ainda estava viva, a menina estava presa, bom e a salva-vidas, em volta de Titanic, escrito Neném, curiosamente, a menina foi encontrada quase no lugar exato quanto foi a sua vida. Não é quase impossível acreditar nesta história, mas na lista de passageiros do Titanic, havia uma menina de 10 meses, então, você deve haver um tempo sumário. O tempo pode fazer brincadeiras, ou seja, de outras pessoas, mas também objetos de metal anônimos, lápis e corpos americanos, afirmaram que o pentágono, esconde informações dos supermerinos estranhos, bem comum, envolvendo os supermerinos nos Estados Unidos. A embarcação navegava nas águas, tão tristemente, fomos a trilha das pernas, quando de repente desapareceu, mas, segundos depois, o supermerino apareceu novamente no oceano em dia. O tempo também. O tempo também. O filme lá de Hollywood, claro. Esse era o tema do filme, né? O nome de Sábado Descansou, muito além do arco-íris, que é o tema do filme. Quem está falando... Oi, Alminha, tudo bem, minha irmã? O que você está dizendo aí, maluca? Eduque Maravilha, tchaxê. Muito alta. É, a Catarina está ouvindo aqui o celular dela. A Catarina está ouvindo o negócio celular que ela perdeu o fone de ouvido e ela não abre mão de ouvir. Alto. Então a gente faz junto aqui. Está muito alto aí, mas não está... Olha a música que eu fiz com o Gladial. A bailarina comendo pão, a bailarina comendo pão. As pessoas estão reclamando. A bailarina comendo pão. Não estou te reprimindo, as pessoas estão reclamando. Bate sempre aqui. A bailarina comendo pão, bem longe perto, bem longe perto, a bailarina e seu irmão. A bailarina comendo pão. A bailarina comendo pão. Isso é um boi. Vou contar a história dessa música. Estou cantando aqui assim... Sem... Sem... Oi, Alminha. Estou vendo. Catarina, baixa essa porra. Elma está falando. É fiada puta Catarina aqui, Elma. Com a porra alta aqui. Ela não valoriza não o que eu faço. Brincadeira. Então é o seguinte. Vou tentar aqui. Vamos lá. Concentrando. Está me concentrando. Eu não sei se eu... Eu vou prestar atenção em vocês. Vou ouvidar o que a Catarina está ouvindo aqui do lado. Então é o seguinte. Eu na casa do Gladia Azevedo. Gleitson. Azevedo, compositor, amigo. Que Elma conhece. Elma está aí. É uma alegria. Cantora, panelista, compositora. A mulher da periquita. A periquita dela é verdearela. Azul ou lilás. Tanto faz. O que importa é que ela dance, dance, cante. Dance, cante, 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 cante. Muito mais. A periquita dela é verdearela. Ela está aqui, Catarina. Azul ou lilás. Oi, Elminha. Oi, Elminha. Catarininha está falando com você. Então, essa música é de... É uma alegria. Eu cantei um pedacinho. A periquita. Acho que é esse. O nome é esse, Catarina. A periquita dela. Vocês acham no YouTube. Tem um disco todo lá da Elma. Essa música faz parte. A periquita dela. Acho que é isso. É uma alegria. Lembro e canto. A minha, do Glad, né? Então, vou falar. Deixa eu falar aqui, Elminha. Tá. Então, eu fiz uma música com o Glad Azevedo, que é um sujeito do Maranhão. Parceiro, meu companheiro. Cantor, compositor. De São Luís, que mora aqui no Rio. Ah, legal. Mora aqui no Rio. Eu estava na casa dele. Na Glória, aqui no Rio. 16. E ele, sentado no sofá, com o violão na mão. O filho dele, mais velho. Eu não sei se é mais velho. Luan. Que é surfista e tal. Deitado no colo dele. Um galalãozão de quase 2 metros de altura. Deitado no colo do pai. Pai tocando. Um boi de orquestra. Compondo. Será que ele estava fazendo o colo dele? Um galalãozinho. Claralãozão de velho. MarvesIA público. A menininha dele. A Letícia. Babalidarinazinha. Atriz. Sentada na mesa da sala. Mesa de vidro. Vestidinha de bailarina. E comendo pão. Comum café com leite. Cl:" FAiste? olhando aquilo ali, o Gladio lá, o Gladio de cabeça baixa, tocando, filho deitado no colo dele e a menina de costa pra mim sentada na mesa comendo pão, vestidinha de bailarina. Tinha chegado da aula de balé que ela fazia no municipal aqui do Rio, Teatro Municipal. E eu vi o Gladio tocando assim, aí fiquei olhando a menina. Aí eu falei, a bailarina comendo pão, a bailarina comendo pão, bem longe de perto, tudo bem longe de perto, a bailarina e seu irmão, né? Que ele fala, a bailarina, sala, aí tavam na sala, sala, aí tinha copa, cozinha, quadro, aí tinha um quadro assim, quadro, parede, televisão, sala, copa, cozinha, quadro, parede, televisão. Então saiu isso. A bailarina comendo pão, é um boi de orquestra que vai entrar metais, eu acho assim, naipes de metade. A bailarina comendo pão, a bailarina comendo pão, bem longe de perto, bem longe de perto, a bailarina e seu irmão. Sala, copa, cozinha, quadro, parede, televisão. Sala, copa, cozinha, quadro, parede, televisão. Dá uma palhinha pra gente aqui, Catarina. Canta pros ouvintes aqui, Catarina Cristal, tô convidando ela pra cantar uma canção aqui, A Capela. Canta aqui, Catarina, um pedaço, hein? Pera, deixa eu ver um documentário. Tá, ela tá vendo um documentário, que a pouco que ela vem. Então, o violão aqui, ó. Esse violão toda, tá com corda velha, eu não tenho nem onde comprar corda. Mas dá pra tocar. Pera aí. Então, beijo da serpente. Procura em cada canto Amor, o mar é sempre escuro. Amor, o mar é sempre escuro. Tá desafinado o violão, né, galera? Pera, já. Deixa eu ver se eu consigo melhor. Eu vou continuar. Amor, o mar é sempre escuro. Amor, o mar é sempre escuro. Amor, o mar é sempre escuro. O mar é sempre o cabo partido. Amor, o mar é sempre escuro. Amor, o mar é sempre escuro. Vale o passeio, ando cambaleando. Um surto de cores varre o pátio das minhas torres. Procurem cada canto Um beijo da serpente arrependida Cadê? Cadê? Procurem cada canto Um beijo da serpente arrependida Cadê? 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 Procurem cada canto Um beijo da serpente arrependida Procurem cada canto Um beijo da serpente arrependida O mar é sempre um cabo partido Um vulto que engole todos os medos Um vulto que engole todos os medos Um vulto que engole todos os medos Um vulto que engole Amor, encontraremos uma cidade perfeita Amor, o mar não cansa de enriquecer E o marujo que ouve suas histórias morre leve nas gaivotas Leleja no Equador dos Ciganos No cura em cada canto O beijo da serpente arrependida Até desafinado galera, mas não liga não, senão vou parar Procure em cada canto O beijo da serpente arrependida Procure em cada canto O beijo da serpente arrependida Procure em cada canto O beijo da serpente arrependida Amor, o mar é sempre escuro Amor, o mar é sempre escuro Amor, o mar é sempre escuro O mar é sempre um cabo partido Um vulto que engole todos os medos O beijo da serpente arrependida Com o beijo da serpente arrependida O beijo da serpente arrependida Em cada canto Ter um vulto que ouve suas histórias morres O beijo da serpente arrependida partidos um vulto que engole todos os medos um vulto que engole todos os medos um vulto que engole Amor, a serpente era vida enroscada, receávamos tocar-lhe as ancas Amor, amor, cada gesto da serpente eram séculos que se passavam Amor, a filha do pastor é amante da serpente A filha do pastor, nesse momento, tem os bicos dos seios cobertos de leite Amor, o sal corroeu as facas bordando arquipélagos em nosso peito O sal corroeu as facas bordando arquipélagos em nosso peito O sal corroeu as facas Ó grande oceano Dê conta do tremão Eu te desafio Então, um beijo da serpente, pessoas Quantas pessoas estão aqui me vendo Catarininha, vem dar essa palhinha aqui, vem pra galerinha Qualquer coisa que você quiser Não quer? Dá uma galera Daqui a pouquinho, tá vendo um troço Vamos lá Deixa eu pegar outra e falar que isso aqui é melhorzinho um pouquinho Que eu fiz uma adaptação Como é que é melhor O som dessa aqui tá melhor Acho que eu aprendi uma música do Hermeto chamada O Ovo Deixa eu ver se eu acho ela aqui Tá travando o computador Só um minutinho galera Vou achar uma canção aqui do Hermeto O Ovo É uma deve conhecer Hermeto 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 Pascoal, O Ovo Tem uma versão dela aqui com letra Olha que legal Olha que legal Deixa eu ver aqui ó Deixa eu só lembrar então É Eu pedi justamente pra galera Catarina abaixar e eu vou aumentar A Elma Consigo entender porquê Foi três de cada vez A galinha que põe em turismo por mês Mas eu consigo entender porquê Ela tem uma galinha que põe em turismo por mês Mas eu consigo entender porquê Ela tem uma galinha que põe em turismo por mês Não consigo entender porquê Ela tem uma vez É Eu tenho uma galinha que põe em turismo por mês Mas eu consigo entender porquê Ela tem É difícil que tá pra caralho esse Eu tenho uma galinha que foi sem ouro por meio, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. Então, 50 mil galinhas vendem tudo pra vizinha, mariquinha, agora só vende com um pedinho novo, comecei tudo de novo como um homem. No meu quintal tinha 50 mil galinhas vendem tudo pra vizinha, mariquinha, agora só vende com um pedinho novo, comecei tudo de novo como um homem. Tinha uma galinha que botava 50 ovos por meio, mas não consigo entender porque vem três de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas vendem tudo pra vizinha, mariquinha, agora fiquei só com um pedinho novo e comecei tudo de novo como um ovo. É verdade, se é mentira, é mentira. É mentira ou verdade? Certa! Se é verdade, é mentira. Gastando as galinhas. Tinha uma galinha que foi sem ovo por meio, eu só consigo entender. Uma galinha que foi sem ovo por meio, eu não consigo entender porque foi três de cada vez. Uma galinha que foi sem ovo por meio, mas não consigo entender porque foi três de cada vez. No quintal tem 50 mil galinhas vendem tudo pra vizinha, mariquinha, agora só vende com um pedinho novo e comecei tudo de novo como um homem. Tinha uma galinha que foi sem ovo por meio, eu não consigo entender porque foi sem ovo por meio, eu não consigo entender porque vem três de cada vez. Três, três lados, é. Eu vendi, no meu quintal tinha 50 mil galinhas, vendi tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só restou um pintinho novo, comecei tudo de novo com um ovo e vivermito pasqual. Se gostar. Boa, né? Música, né? Tem maior galera, hein, galera. Galera, galera. Tem o Hermito Pasqual, o ovo. Isso é do instrumental, né? Eu não conhecia como ler, com letra, né? Eu só conhecia isso aqui. Música, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu só conhecia isso, o instrumental disso, só o instrumental. E eu tocava isso, o instrumental. E aí, nesses dias, aí esbarrei aqui procurando,ательina, como é que é aquela música, o ovo, do Hermito? porque isso é música, cara, essa música é da década de 60, do Quarteto Novo, é isso? Hélio Belmiro, eu não lembro direito quem são as pessoas, só tinha fera no grupo, e aí essa música tá lá, num disco que eles fizeram, em 68, cara, e essa música tá lá no meio, só instrumental, acho que depois de muitos anos alguém botou letras, o que foi, meu amor? Que bitinha, só se cantar aqui pra galera, tinha seis aqui ouvindo a galinha mariquinha, agora só tem um de novo, deve ser uma alegria, que é da religião, da mesma religião que eu, da mesma religião safada, os vagabundos iluminados, eu sou um vagabundo iluminado, então assim, como é que é? Eu sou um vagabundo iluminado, minha guitarra não come feijão, 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 isso é um fato pulsante dentro do olho lindo do tempo molecular desse planeta navio, isso é um fato pulsante dentro do olho lindo do tempo molecular desse planeta navio, Mas você pode dizer que eu não tô falando a língua da tua tribo. Isso é um papo cabeça, que seu papo é só diversão, mas as espadas do sol candelabro imprime em formas plurais em tua pele testemunha de todas as estações. Mas o planeta navio desliza pela língua do logos. Vagabundamente azul, vagabundamente azul, vagabundamente azul, vagabundamente azul. Minha guitarra não come feijão, minha guitarra não come feijão. Minha guitarra não come feijão, minha guitarra não come feijão. Mas isso é um fato pulsante dentro do olho lindo do tempo molecular desse planeta navio. Mas isso é um fato pulsante dentro do olho lindo do tempo molecular desse planeta navio. Mas você pode dizer que eu não tô falando a língua da tua tribo. Mas você pode dizer que eu não tô falando a língua da tua tribo. Isso é um papo cabeça, que seu papo é só diversão. Mas as espadas do sol candelabro imprimem formas plurais em tua pele testemunha de todas as estações. Mas as espadas do sol candelabro imprimem formas plurais em tua pele testemunha de todas as estações. E o planeta navio digiza pela língua do logos vagabundamente azul, vagabundamente azul, vagabundamente azul. Minha guitarra não come feijão, minha guitarra não come feijão. Minha guitarra não come feijão é uma música minha. Edu Planchet, Maçã Silatian. Edu Planchet, Animal Poético em Rebelião. Minha guitarra não come feijão. Minha guitarra não come feijão é uma música minha. Minha guitarra não come feijão é uma música minha. E aí pessoas, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui nessa rádio olho, nessa rádio unha, nessa rádio boca. Na rádio vísceras, na rádio orgânica de mim mesmo, na rádio que topa qualquer coisa. Que venha do pote de mel. Se vier do pote de mel, é bem vinda. Essa rádio aqui está em sintonia com as andorinhas, com as salamandras, com os gnomos, com os seres sutis da vida intensa que mora dentro de cada um. Essa rádio aqui tem ligação profunda e eterna com a Lester Crowley. Dois de meus amigos, minhas amigas ligadas aqui com os gnomos, com os seres sutis da vida intensa que mora dentro de cada um. Essa rádio, essa rádio aqui tem ligação profunda e eterna com a Lester Crowley. Não so, não so, não so, não so, não so, não so. Se vier do pote de mel, é bem vinda. Se vier do pote de mel. É bem vinda. Escute essa canção Que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração Você é, então se me liga e me sintoniza nessa canção A mente, seu volume, que o ciúme Escute essa canção Que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente, então se liga e me sintoniza nessa canção A mente, seu volume, que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio O que você pode fazer? Não tem remédio Escute seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Deixa eu mergulhar na sua praia Deixa eu mergulhar na sua onda Que é né, se vai e vem É quem se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Viva Moraes Moreira E você vai e me sintoniza nessa canção Viva Moraes Moreira Escreve Cênese Que é né, se vai e vem Que é né, se vai e vem Que é né, se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Olha o morro do Vintém, segura a saia que eu quero ver Abaixa, abaixa, eu quero ver, eu quero ver o tio Sam toca pandeiro para a gente sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Abaixa, anda dizendo que o morro da baiana melhorou seu prato Vai ficar no cuscuz, a cara já ia parar Na casa branca já dançou a batucada, na casa grande já dançou a batucada Brasil, escutai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Galera, eu estou em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, quem está me ouvindo de fora aí Aqui pertinho de casa, aqui pertinho de casa, tinha a casa, os novos banheiros moravam numa rua aqui Pertinho aqui, que é para trás aqui, em frente à minha casa Era o sítio deles Então assim, tem uma energia muito legal aqui nesse lugar A gente gosta muito, eu sou daqui de Jacarepaguá mesmo Nasci por aqui, mas não aqui exatamente Jacarepaguá não é exatamente um bairro, Jacarepaguá é um, eu não sei nem falar É um acidente geográfico, uma área geográfica Alguma coisa assim, um distrito né É a Baixada de Jacarepaguá, que começa aqui perto de Cascadura, na esquina de Cascadura Madureira No Campinho e vai até Campo Grande, Santa Cruz, Campo Grande Que abrange toda essa área aqui, que são muitos bairros E a Barra da Tijuca, Recreio dos Boerantes, fica em Jacarepaguá Eles não assumem, mas fica no distrito de Jacarepaguá Cidade do Rio de Janeiro Que até 1960 foi a capital federal Tá bom pessoas? Muito bom estar aqui Vou deixar aqui um beijo para todo mundo Que vai ouvir, que não está ouvindo agora, mas que vai ouvir depois Que isso aqui vai ficar gravado Vamos continuar lutando Estamos em guerra mesmo Então não abrir a guarda, ninguém abrir a guarda Se cuidar Ter respeito, confiança e fé Muita fé em si próprio Fé, fé, fé Acreditar em si E ser positivo Toda vez que a gente mergulha na angústia Se a gente se deixa A angústia toma conta da gente A gente mergulha na morte No inferno Então não temos esse direito A vida é tão fantástica O coração que está batendo aqui dentro do peito Nos enchendo de vida Mostrando que está vivo É um grande prêmio, um milagre Então se você está muito triste mesmo Procura lembrar que você está vivo Olha para uma folha Uma folha, uma folha de boldo, uma folha de maconha Uma folha E vê a estrutura de uma folha A complexidade Estuda uma folha Uma folha Pega uma folha e fica olhando para ela Aí vai passar essa angústia super Mergulha na existência No vento, no sol, na lua Então tudo que está acontecendo no mundo É desequilíbrio O homem que fugiu da natureza A natureza Não sei se vingando A natureza não se vinga de nada O leão come o coelhinho de vingança Não, né Não, não, não e não Então meus amores Meus amigos Meus irmãos Aqui do Planchê Silatian Maçã Maçã Silatian E do Planchê Irmão de todo mundo Em casa Fiz a paga Com a minha mulherzinha Catarina Cristal Com muita fé Muita força E desejando muita fé Muita força Muita determinação Sejamos Retos Tenhamos a A retidão da flecha E a solidez do aço Muita vitamina Muita água Muita tranquilidade 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 Busca Entrega A lei mística Nam-myoho-renge-kyo 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 Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.